Carta no chão Desde menor sempre vi que existe progresso e a regressão Com gente boa aprendi que todos os problemas tem a solução Disparça falsa eu corri, aqueles que me queria no chão Pra aquelas que não me quis, logo logo eu abro o sorrisão Beat grave traz a modernidade, a molecada invade Cantando o som da atualidade Os de verdade traz o Verde Night na pura humildade As cachorra late, meu jogo é só checkmate Beat grave traz a modernidade, a molecada invade Cantando o som da atualidade Os de verdade traz o Verde Night na pura humildade As cachorra late, meu jogo é só checkmate Desde menor sempre vi que existe o progresso e a regressão Com gente boa aprendi que todos os problemas tem a solução Disparça falsa eu corri, aqueles que me queria no chão Pra aquelas que não me quis, logo logo eu abro o sorrisão Beat grave traz a modernidade, a molecada invade Cantando o som da atualidade Os de verdade traz o Verde Night na pura humildade As cachorra late, meu jogo é só checkmate Beat grave traz a modernidade, a molecada invade Cantando o som da atualidade Os de verdade traz o Verde Night na pura humildade As cachorra late, meu jogo é só checkmate O Verde Night na pura humildade Logo levei do Igui foi queixando Comerota pica, barulhando os becos e viela da favela O Verde Night na pura humildade